Fala galera, eu sou o Marcos Danilo e você está no canal Super Biscuit. Galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer o Leviathan, o Machado do Kratos de God of War, Ragnarok. Para fazer as lâminas do machado, a gente vai usar um pedaço de cartão e vamos transferir o desenho. Para o pedaço de cartão. Bom galera, eu estou experimentando alguns formatos de vídeos. Espero que vocês gostem, deixem aí o feedback do que vocês estão achando desse formato de vídeo. Bom galera, esse machado aqui é para um Toy Makeover do Kratos, onde eu transformei o Falcão Negro em uma escultura do Kratos, o God of War, Ragnarok. Eu vou deixar um card aqui em cima, vou deixar também no final do vídeo e também na descrição, para você conferir depois desse vídeo. Eu também fiz o Deimos galera, o irmão do Kratos, eu vou deixar o link aí na descrição. Bom galera, para fazer o cabo do machado, a gente vai usar um pedaço de arame, vamos medir pelo desenho e logo após vamos deixá-lo no formato do cabo do machado. Agora vamos tirar o excesso com o alicate. Agora vamos revestir o arame com o biscuit e deixar no formato do cabo do machado do Kratos. Bom galera, aqui o cabo já secou, então agora nós vamos acrescentar um pouquinho de massa na ponta e vamos encaixar as lâminas, sempre seguindo a referência. Como vocês podem ver o Leviathan já está tomando forma. Agora vamos esticar uma massa bem fina de biscuit e vamos revestir as lâminas do machado. Vamos fazer os detalhes usando uma esteca ou algum estilete, os materiais parecidos com esses que vocês tiverem aí na sua casa. Eu estiquei aqui mais um pedacinho de massa, onde eu vou fazer o detalhe do machado, o detalhe que fica entre o cabo e a lâmina. Agora vamos fazer as marcações seguindo a referência. Vamos acrescentar uma bolinha de biscuit para fazer o detalhe. Lembrando galera que a gente tem que fazer esse processo nos dois lados. Eu vou acelerar um pouco aqui o vídeo galera, mas na ponta do machado embaixo ele tem um desenho de um dragão ou uma serpente. Comenta aí embaixo se você sabe que o animal é esse que está esculpido na parte de baixo do cabo do Leviathan. Agora nós vamos fazer mais detalhes. Riscos do cabo do machado para dar aquele formato de madeira. Galera, no meio do Leviathan ele tem uma fita amarrada onde o Crater segura para usar o Leviathan. Então a gente vai cortar um quadrado com biscuit e vamos enrolar no meio do cabo do Leviathan e vamos fazer a marcação. Bom galera, eu estou usando aqui uma esteca gravata para fazer essas marcações. Ela ajuda muito, mas você pode fazer com outro material que tem esse formato. Vamos lá acrescentar a cordinha que tem amarrada também, fazendo um nó. Está quase pronto o Leviathan, agora vamos passar para a pintura. Agora vamos passar o Prime para tirar um pouco das imperfeições e para aderir melhor a tinta. Bom galera, vamos começar aqui com a tinta acrílica fosca marrom. Vamos passar em toda a parte do cabo. E eu misturei um pouquinho de branco com marrom para pintar as faixas. Agora para dar uma envelhecida e para destacar mais os detalhes, a gente vai fazer aqui a técnica do wash. Vamos espalhar o wash em todo o machado, todo o cabo do machado e tirar o excesso com um paninho. Agora vamos pintar todas as faixas que são de metal com tinta prata. E vamos fazer esse detalhezinho aí com dourado. Bom galera, para chegar nesse tom aí da lâmina, eu usei azul marinho e misturei com um pouco de prata. Novamente vamos usar aqui um pouco de prata para destacar aqui a ponta, a ponta do machado, a lâmina. E se você gostou do vídeo, não sai daí sem deixar o seu joinha, deixar o seu comentário e se inscrever. Fazendo esse espaço, é muito importante para ajudar o canal a crescer, beleza? O YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal Super Biscuit e vai mostrar para mais pessoas. Fiquem todos com Deus e vamos para o resultado final. Fiquem todos com Deus e vamos para o canal. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.